E aí? Bom, você consome bastante coisa sobre produção musical, sobre home studio Eu percebi que a grande maioria dos caras que fazem esse tipo de conteúdo Eles quando vão mostrar alguma coisa Eles mostram sempre tipo a melhor mixagem deles E um puta som e não sei o que lá E nessa segunda-feira eu quero começar a semana mostrando a pior mixagem que eu já fiz na minha vida Essa foi acho que literalmente a primeira mixagem que eu fiz na minha vida Eu fiz junto com o Lucas e com o Marcelo Aí a gente tocou uma música do Project E é isso, a gente gravou porque achou que ia ficar legal E saiu essa merda aqui Mano, juro, a minha interface era essa aqui Se liga, eu prenei pra achar esse negocinho aqui Esse aqui é muito antigo, mas olha, isso aqui que eu usava pra gravar É um Guitar Link da Bellinger Isso aqui custou acho que 90 reais É uma merda, tipo, você vê que até o... Você vê que até a entrada USB dele tá meio fodida assim e tal Mas era isso que eu usava de interface, mano Esse bagulho aqui ele tem uma... Uma saída de fone, né? De fone de ouvido E uma entrada de linha E era isso, mano Era isso que eu usava Eu colocava no USB e é isso Eu tinha um computador positivo de 1GB de memória RAM Eu tinha um microfone Que é o microfone que eu tenho até hoje Que é um Shure SM7 Eu gastei uma grana nesse microfone Mas como vocês podem ver aqui O microfone não é tudo, né? Você tem que ter uma interface boa Você tem que saber mixar Tem que saber um monte de coisa Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó Ó, vocês tão vendo aqui, ó Isso aqui é o baixo, mano O baixo tudo estourado A bateria é esse negocinho aqui Eu gravei só com o microfone Tá decente até que o som, ó Mesmo assim, né? Um microfone só Tipo, nossa, mano Aí tá, o baixo gravou assim Cheio de ruído A guitarra é isso aqui Eu nem gravei com dobra Tipo, a guitarra em mono E a gente fez algumas coisinhas aqui Tipo... E a voz também, né? Aquela merda Gravar com um puta microfone bom Com uma interface merda Mano, ficou horroroso o som Agora assim, por que eu resolvi mostrar Essa mixagem horrorosa Esse negócio do horroroso aqui pra vocês? Porque assim, provavelmente você que tá começando Você vai começar a gravar esses bagulhos E vai sair uma merda Vai sair uma bosta Porque é natural, cara Toda vez que você vai começar a fazer alguma coisa Você começar, sei lá A estudar bateria Se você começar a estudar guitarra Mixagem Tudo que você começar a fazer Você começar a estudar As primeiras coisas que você fizer Vão ficar uma merda É natural Tipo, normal ficar uma merda E o intuito aqui era mostrar que tipo O meu começo também foi uma merda O seu começo também vai ser uma merda Então tipo, provavelmente Se você tá começando Você vai começar a fazer Vai ficar uma merda A mixagem Você vai falar Puta, mano Não nasci pra isso Não vai rolar Então assim, é entender que tipo Quando você tá começando É natural que fique uma bosta E se tá uma merda É que tá certo E assim, uma parada que me ajudou pra caralho Assim A aprender tudo que eu sei hoje A fazer mixagem A fazer vídeo A fazer um monte de coisa Foi a minha amizade com o Lucas Porque assim Desde que, cara Eu conheci o Lucas Ele tava com tipo Acho que 15 mil inscritos 20 mil inscritos Sei lá, por aí Eu lembro até hoje Assim, que a gente comemorou A gente tava no WhatsApp Assim, a gente comemorou Porque ele bateu 30 mil inscritos Assim, ele falou Uau, eu cheguei 30 mil inscritos Eu quero dizer que assim Ele sempre me apoiou pra caralho Assim, nessa questão de viver de música Nessa questão de virar produtor E tudo mais Tanto que tipo, desde o começo Desde o primeiro vídeo que eu fiz com ele Que foi o do cover lá Do Demolidor e tal Tipo, o inutilismo Ele foi praticamente um laboratório pra mim Porque tudo que eu aprendia de mixagem Tudo que eu vi em algum curso Em algum vídeo Em alguma coisa Eu tinha aquele espacinho lá Pra poder testar o que eu queria Tá ligado? Porque assim Eu não tinha cliente Não tinha banda gravando comigo Porque eu não sabia nada Não tinha cliente Não tinha banda Não tinha nada Então assim O inutilismo Ele foi como se fosse um laboratório pra mim Pra eu testar tudo assim Então assim Quero até usar esse espaço aqui Não sei se o Lucas vai ver esse vídeo aqui Mas eu usar esse espaço aqui Pra agradecer ele Pra agradecer de coração a ele Porque se não fosse esse espaço Que ele desse pra mim Pra testar Pra produzir Pra fazer uma pá de coisa Eu acho que não estaria onde eu tô hoje Eu não teria conquistado o que eu conquistei hoje Tá meio motivacional esse vídeo né Tipo, sei lá Ele tá meio nojento Meio coach O coach de produção Sou coach de produção Eu tô aqui pra falar de home studio Tô aqui pra falar pra você Que tá aí na quarentena Que você que é artista A quarentena é um momento Que a pessoa fica muito sozinha E o artista Ele muitas vezes Usa esse momento de quarentena De ficar sozinho Pra produzir coisa Pra gravar coisa Pra fazer coisa Pra fazer música Pra desenhar Pra escrever Sei lá Qualquer sua forma De expressar a sua arte aí Mas assim Pelo menos com o meu conhecimento De áudio De home studio De estúdio Eu consigo ajudar Uma parcela desses artistas Que são os músicos A produzir as suas músicas em casa Então você foi lá Fez a sua música Eu te ensino aqui Que gastando pouquíssimo Você consegue gravar as suas paradas Mixar as suas paradas Bom, então eu espero Eu espero que esse vídeo Tenha, sei lá Tenha servido como incentivo Ou como motivação Sei lá Tô fazendo vídeo motivacionável Mas sei lá Eu ouvi uma vez Num vídeo de coach Num vídeo de motivação O cara falava assim Não compare o seu bastidor Com o palco de outra pessoa Então tipo Não compare o seu A sua primeira mixagem Com uma mixagem foda Tá ligado? Tipo você tá lá Fazendo a sua primeira mixagem Você vai lá Tá fazendo Nossa vai ficar legal pra caralho Aí você vai ouvir Ficou uma merda Aí você vai comparar o seu resultado Com sei lá O meu por exemplo Aí isso pode te desmotivar Tá ligado? Você pode te falar Puta mano Eu não nasci pra isso Não ficou legal Tá uma merda E acontece a mesma coisa comigo Tá ligado? Eu posso fazer aqui uma mixagem Que eu acho animal Aí eu vou ouvir E comparar com a mixagem do Nickelback Vai ficar uma merda a minha mixagem É óbvio Porque o cara que produziu o Nickelback Ele tem muito mais anos de experiência Ele tem um conhecimento absurdo Então assim Não compare os seus bastidores Com o palco de outras pessoas É um papo bem Bem motivacional assim mesmo Mas é isso Espero que É a segunda-feira motivacional Vou chamar essa segunda-feira De segunda-feira motivacional Vai continuar a segunda-feira motivacional? Não sei Provável que não Mas Essa aqui tá sendo uma Então Que seja um Punta-pé inicial aí Pra você Nessa sua segunda-feira Você já comece aí Fazendo os bagulhos que você quer E também é um favor aí Clica no joinha Clica no joinha Clica no sininho Manda esse vídeo pra uma galera aí Porque assim Eu comecei a fazer os vídeos Mas não subiu muito o número de inscritos Eu quero o número, cara Eu não me importo com mais nada Eu quero o número Então vai lá Manda pra todo mundo Pega o celular da sua mãe Ou da sua avó Pega o YouTube lá E se inscreve no meu canal Porque sua mãe e sua avó Elas não vão saber Nem usar o bagulho Inscritos no meu canal Ou não Então vai lá Pega o celular da sua mãe A conta da sua mãe Se inscreve no meu canal E deixa aqui nos comentários Se eu quero começar A fazer mais vídeos aqui no estúdio Falar sobre produção mesmo Falar sobre mixagem Os bagulhos na prática mesmo Deixa aí nos comentários As dúvidas que vocês têm O que vocês querem fazer Top 10, não sei o que lá Querem que eu faça Tipo, mostre a mixagem aqui pra vocês Não sei Tudo que vocês quiserem ver aí Review de microfone Review de interface Review de, sei lá De monitor de áudio Sei lá Fala aqui o que vocês querem ver Que eu vou fazer Na medida do possível Então é isso Um forte abraço pra vocês E tchau